Olha a helicóptero do SBT no ar, tá sobrevoando agora, onde? Ah, do Carnaval do Recife para o Carnaval de São Paulo. Esse aí é o sambódromo do A&B. Desfiles do Carnaval começam hoje. Gente, a primeira noite de desfiles acontece nesta sexta-feira. Ixi! A nossa equipe foi atrás da previsão do tempo. Chuva, como sempre, né? Já é meio que tradição aqui em São Paulo, no desfile das escolas aí do Grupo Especial, sempre tem chuva. Sete escolas do Grupo Especial entram hoje na Avenida. A Independente Tricolor será a primeira, seguida por Acadêmicos do Tatuapé, Barroca Zona Sul, Unidos de Vila Maria, Rosas de Ouro e Tomaior. A última escola a entrar na Avenida será a Gaviões da Fiel, que promete bastante emoção já no amanhecer do dia. Começa na sexta-noite e só termina no sábado de manhã. Claro que as equipes do SBT, SBT News, vão estar presentes para poder mostrar essa folia com transmissão ao vivo pela internet e também todos os bastidores. A reportagem completa você acompanha nos nossos telejornais.